A gente faz a maior força pra você conhecer os ganhadores do Trilegal Team. Uma muito boa hora, rapaz. Não podia ser melhor. Momento que meu bolso estava vazio. Vou ficar com o treino pra osso fluir muito. É uma emoção muito grande. Eu nunca tinha ganhado nada. Realizou o meu sonho. O Trilegal Team dessa semana tem um novo uno, um palio e a sua casa própria. Aqui sempre tem ganhador. Trilegal!